Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. E hoje nós trazemos um livro interessante, sugestivo, pelo seu título, título criativo, que convida-nos a folheá-lo. E quando nós o folheamos, nós percebemos a importância que ele tem para o nosso aprimoramento. Nós temos hoje a alegria de receber o William Sanches e ele nos traz esse livro que tem como título Vencer. E como subtítulo Melhore Você Antes de Vencer. William, seja muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço o convite, a apresentação e por você ter lido o livro Vencer, um convite. É interessante, porque vem de vir, né? Na verdade, tem até um errinho no título, que aí teve uma liberdade poética, né? Pois é, né? Que o correto seria Venha. Venha, é. Mas aí eu não conseguiria fazer o trocadilho. Então, quando nós fizemos Ven, Ven, o convite Venha, né? Mas ficou Vencer. Porque quando falamos rápido, a gente fica com aquela ideia de Vencer, do verbo Vencer. E a ideia que eu tinha era justamente isso. É, então, assim, o primeiro impacto que você tem ao olhar para o livro, né? Sim. Por exemplo, na livraria, você fala, nossa, esse livro aqui deve ser muito bom, porque ele já me traz um estímulo importante para a vida. Ou quando escuta o título, alguém falando, ah, eu li o Vencer. Primeira coisa que você pensa é numa palavra só. Exato. E o título Melhore Você Antes de Vencer. Aí sim o verbo Vencer, né? De Vencer na vida. Porque todo mundo está buscando vencer na vida, né? Ser feliz. Não tem ninguém buscando a infelicidade ou algo contrário. E se nós fizermos uma comparação, uma analogia com o esporte, para você vencer, você tem que melhorar. Tem que melhorar sempre. Sempre. E é interessante essa analogia que você fez, porque assim, o esportista, ele se prepara o tempo todo e a cada dia ele busca melhorar, nem que seja um milésimo de segundo. Exato. E ele comemora aquilo, né? Tem gente que está querendo Correação Silvestre, faz a inscrição naquela semana, quer mudar a alimentação, quer mudar tudo e quer ganhar. Pois é. Então a vida é justamente isso, se preparar para poder conseguir vencer, né? Mas esse livro Vencer, Maria, ele é uma transição na minha carreira como escritor, porque eu tinha, na verdade, dois livros sobre educação. Tenho dois livros na área da educação. O primeiro é Pedagogia do Compromisso e o segundo livro foi o Mais Respeito. Sim. E eu tinha livros na área da educação e sempre fui muito convidado para fazer palestras sobre educação, mas eu sempre tocava nas questões da espiritualidade, nas questões que envolvem o ser humano, não só uma educação de sala de aula, mas uma educação ampla. E eu comecei a escrever o Vencer porque eu queria ampliar e ser lido por mais pessoas que não fossem só professores e alunos. Sim. E aí o Vencer, então, é uma transição. E esse livro Vencer, eu sou grato a ele até hoje porque esse livro que me levou para o rádio, esse livro que me levou para a televisão depois. Então esse livro, para mim, eu tenho um carinho muito grande por esse filho, né? A gente fala que é filho. Pois é, verdade. Mas nós estamos começando a falar do livro, mas não falamos um pouquinho só de você. Nós temos o hábito aqui de falar um pouquinho, pela primeira vez que o convidado está conosco, fala um pouquinho de si, como chegou até esse ponto em que você está, se você é, lógico, você já falou de espiritualidade, a sua trajetória pelo espiritismo, enfim, fala um pouquinho de você. Eu sempre fui muito curioso para as questões que envolvem a espiritualidade ou questões da alma. Sim. E quando eu era pequeno, eu não entendia muito bem as coisas que aconteciam comigo e que estavam à minha volta, porque eu era de um lar, de uma família evangélica. Então os meus pais são evangélicos até hoje, minha família 99% é evangélica. Eu acho que 1% é espírita, eu acho que esse 1% sou eu. Mas eles gostam muito dessas questões também e me perguntam muitas coisas e às vezes tiram dúvidas até sobre esse tema, mas essas questões da espiritualidade sempre me fascinaram. E algumas respostas que eu tinha da doutrina evangélica não me saciavam e eu perguntava às vezes as coisas e as pessoas não sabiam me responder. E eu sempre tive manifestações espirituais de ver espíritos, de ouvir pessoas, de pessoas que conversavam comigo. E eu falava, mas sabe pequeno, você não entendia muito bem aquilo. E quando eu já, eu entrei para fazer minha primeira faculdade aos 17 anos. Quando eu vim para fazer minha faculdade em São Paulo, eu comecei a estudar textos de filosofia, textos, e não conhecia o espiritismo. Aliás, eu tinha muito medo. Quando falavam de espiritismo, eu já achava que era macumba morrer de medo de espírito, morrer de medo de fantasma, morrer de medo do que eu via mesmo. Certo. E fugia muito dessas coisas. Até que um dia já tinha me formado, já estava trabalhando em uma faculdade em São Paulo, e sempre pensando nessas questões da vida e questões da morte também. Eu conheci uma diretora de uma faculdade, que era minha chefe na época, que me convidou para conhecer a casa espírita dela. E eu tenho uma admiração muito grande por ela, pelas questões que ela faz de educação, de gentileza, sempre muito doce com todo mundo. E eu falei, só pode ser a religião dela. Pois é, não dá para ter medo. Não dá para explicar. Então, só pode ser a religião dela, só pode ser... E um dia eu perguntei para ela, qual que é a sua religião? E ela respondeu assim para mim, eu sou espírita. E eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora, né? O que eu faço? E ela me convidava sempre para ir à casa espírita dela. E eu nunca ia, mas confesso que não ia por medo mesmo. Mas eu estava passando uma série de dificuldades, tinha vindo morar em São Paulo, estava com problema financeiro, problema de depressão. Sabe que a vida da gente vira aquela tempestade toda. Dizem que a gente vai buscar o espiritismo ou pelo amor ou pela dor. E eu fui assim, porque era a única saída para aquele problema que eu tinha. Só que eu tinha medo. Um dia à tarde, ela estava saindo da faculdade, mais ou menos umas duas horas da tarde, com a bolsa dela. E eu falei assim, onde a senhora está indo? Ela falou assim, aí eu estou indo à minha casa espírita, você não quer ir comigo? E eu pensei na hora assim, que hora começa lá? Ela falou, três horas. Eu falei, eu vou porque está de dia ainda, porque se acontecer alguma coisa está claro. A primeira vez que eu fui em uma casa espírita foi durante o dia. Nas três horas da tarde, assisti a palestra e ali aconteceu para mim uma das coisas mais bonitas, que foi assistir uma palestra, que foi tocar na doutrina espírita e ali me despertou. Acho que foi uma semente que brotou e até hoje eu estou estudando essas questões. É porque você é jovem e você já logo despertou. Apesar do medo, você logo despertou. Então, eu acho interessante. Quando lia o seu livro, ficava elucubrando aqui. Esse jovem é um espírito mais velho, apesar da carinha jovem. Mas o conteúdo do livro nos remete a um espírito que tem uma bagagem, que tem uma experiência maior, de mais tempo. Então, é interessantíssimo participar. Eu acho que para nós é uma alegria ter jovens aqui no nosso meio, trazendo lições tão importantes. Eu sinto falta de outros jovens, às vezes. Eu faço muita palestra em casas espíritas, igrejas, ONGs, que eu não falo para religiões, eu falo para pessoas. Eu falo para pessoas. Não importa o rótulo que ela tem, eu falo para pessoas. Então, eu não fico esquematizando isso, não. Então, mas em todos os lugares que eu vou, às vezes, ou numa casa espírita, ou numa ONG, às vezes o número de jovens é tão reduzido. Pois é. Puxa, a gente tem que ter um movimento maior dessa juventude. O que é interessante, acho que para finalizar esse nosso primeiro bloco, é a alegria de ter lições vindas de um jovem e também de perder ou de eliminar os preconceitos de que jovens não podem ensinar mais velhos. Isso é interessante. Tem preconceito sobre isso também. A gente vai falar um pouquinho mais. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o William, falando um pouquinho mais do Vem Ser.